Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse é mais um podcast da Alquimia da Mente. Se você quer conhecer o nosso trabalho, acesse agora www.diegomangabeira.com.br e lá você vai conhecer melhor nosso trabalho, você vai poder baixar nossos ebooks gratuitos, conhecer nossos vídeos no YouTube, em outras plataformas. Além disso, você pode ouvir os nossos podcasts como esse da Alquimia da Mente e também ser um dos alunos aqui, umas alunas da Mangabeira Academy em um dos nossos treinamentos avançados como a Academia da Alquimia da Mente, tá bom, pessoal? Hoje, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você como evitar pensamentos de escassez. Esse é um tema muito relevante e sempre útil para você, porque quando a gente fala disso, você começa a repensar sobre como você tem refletido atualmente, como a qualidade de seus pensamentos tem, como fala, identificado quem você é e principalmente para onde você está indo. As suas emoções são repercussões diretas disso. Então, para você, pega o seu caderninho de ouro que eu sempre falo, faça anotações que, com certeza, esse podcast da Alquimia da Mente vai poder te ajudar muito daqui para frente, tá bom? Então, vamos lá. Começando, eu quero falar um pouquinho sobre o significado, né? Da onde que veio essa palavra escasso, escassez, que a gente utiliza tanto na nossa língua portuguesa, né? Então, eu fiz um trabalhinho de casa aqui e quando a gente fala sobre escassez, a gente vai no latim, né? Várias línguas, várias palavras da língua portuguesa vieram do latim e, no caso, da escassez veio de palcos, né? Que significa em pequena quantidade. Mas, se a gente for no latim arcaico, é basicamente no sentido de ficar pequeno, né? Que veio do indo-europeu. Várias palavras da nossa língua, né? O latim foi criado pelos romanos, mas tiveram outras línguas antes, até da origem, algumas palavras que nós temos hoje, né? E aí, no caso, quando a gente vai para o indo-europeu, existe a palavra pau, né? Que significa pequeno. Tanto que, se você conhece ou tem o nome de Paulo, tem a ver com isso, que é um conceito que é de baixa estatura. A palavra Paulo, no caso, o nome Paulo significa baixa estatura, se a gente pensa em relação à raiz latina. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando a gente vai na origem da palavra, a gente consegue entender, né? A gente fala esse conceito da etimologia. Tem muita gente aí, muito expert, entre aspas, de plantão, especialista de plantão, ressignificando palavras, interpretando as palavras do jeito dela ou do jeito dele, que está errado, extremamente errado. A gente tem que pegar a origem. Por isso que é tão importante aqui, dentro da alquimia da mente, a gente faz o trabalho de pesquisar, ir atrás da fonte, tanto científica como arqueológica. As antigas civilizações, elas têm uma história fascinante que fazem com que a gente também compreenda que, muitas vezes, o que você acha não está certo. Está prejudicando, inclusive, o teu avanço, sua expansão da consciência, sua evolução espiritual e, com certeza, a sua maximização de energia quando a gente fala de quântica, tá bom? E quando a gente fala sobre escassez, a gente não pode deixar de falar sobre crença limitante. Escassez é proporcional. Quanto mais crenças limitantes você tiver em relação a dinheiro, em relação a riqueza, fortuna, rico, pobre, né? Esses conceitos que ficam na sua cabeça, elas inibem, ou seja, distanciam você de chegar na prosperidade tal como ela é. Inclusive, a gente tem treinamentos específicos. Eu aconselho você a fazer o nosso treinamento chamado Método Hércules, que ensina cinco riquezas da prosperidade, riqueza física, mental, espiritual, emocional e material financeira. E vão poder te ajudar, inclusive, isso é te desbloquear. É só acessar o nosso site, diegomangabeira.com.br e ir na aba cursos, tá bom? E quando a gente fala sobre crença limitante, pessoal, o que é uma crença limitante de escassez? Sempre achar que é um ou outro, né? Eu só posso isso ou aquilo. E várias vezes o quê? Você é condicionado pela sua família, né? O primeiro grupo social aí que a gente faz parte é a família. Depois tem a escola, né? Depois a gente vai falar de amigos, amigas, colegas. A gente vai falar de trabalho, o ambiente de trabalho. Você pensa até em relação ao que as pessoas entendem sobre os recursos naturais. Então você vai ver o quê? Que várias pessoas, até a própria ciência, tem um determinismo. Isso é uma vertente filosófica determinista. Que acha que, na verdade, sempre as coisas são escassas. Se a gente vivesse no mundo da escassez, até o próprio conceito de escassez já teria acabado. Porque a Terra sempre se renova. Mas mais do que isso, pessoal, a gente já tem muitas invenções. Já vários inventores ao longo da história da humanidade provando que isso não é verdade. É muito pelo contrário. Até quando a gente fala da física quântica, a gente fala o quê? Do mundo, das infinitas possibilidades. Mas não é apenas algo místico. Às vezes até meio, entre aspas, espiritualista. É muito pelo contrário científico. Quando você pega, por exemplo, para estudar os matemáticos. Você pega os físicos. Quando você pega para ver os engenheiros, ou mesmo os físicos quânticos em relação ao conceito da mecânica quântica. Você percebe o quê? Que as próprias respostas das equações matemáticas, dos vetores da própria física que são estudados. Você percebe o quê? Que não existe um determinismo. Tudo cria, dentro dessas próprias equações, várias possibilidades. As quais você começa a entender, caramba, existe uma consciência maior. Ou mesmo, existe algo muito mais forte que a humanidade ainda não está preparada. Ou mesmo, não está querendo se preparar para isso. Por isso que você vê, por exemplo, que várias pessoas utilizam até, ensinam física quântica. Mas não com profundidade, só com superficialidade. Até levando para uma coisa de religião. Que está errado. Ou mesmo, você tem a vertente o quê? Cientista materialista. Até meio no sentido de newtoniana. De sempre acreditar que tudo é matéria. Então, os recursos naturais são escassos. A terra é escassa. Então, começa a reciclar. Tem uma série de fatores. Não estou dizendo se é certo ou errado. Aqui não é debate para isso. O lance é, existe abundância de recursos, sim. Tanto que vários cientistas que já faleceram. E você só precisa procurar isso. Vou dar o nome de um grande alquimista, tal como eu. Que foi alquimista. Que é o Nikola Tesla. Hoje a gente já sabe que existe energia limpa faz tempo. Energia, inclusive, que é o Wi-Fi, né? Que ele descobriu. Então, assim. A gente já sabe que tem energia limpa. A gente já sabe que, na verdade, tem recursos naturais muito mais eficientes do que a gente tem utilizado. A gente já sabe que existe um padrão de desenvolvimento muito maior. A gente já sabe que a gente tem uma própria tecnologia, né? Corpo, mente e espírito muito maior. Que a gente não está utilizando. E, principalmente, você vê numa vertente hoje de força, né? De só colocar com inteligência artificial é o futuro. Você percebe o quê? Que, na verdade, é um pré-determinismo, novamente, da própria ciência. Muito cuidado. 5G, né? A gente fala da ciência materialista. A gente fala da inteligência artificial. Muito cuidado. Porque ninguém está falando da ciência do coração. E quando você começa a entender isso, você vê que é uma tecnologia das antigas civilizações. Não é algo novo. Se existe alguma vertente levando apenas para o materialismo, novamente, a gente vai cometer os mesmos erros como a humanidade, como cometemos. E cometemos o sentido até de estar lá em outra realidade no passado, que a gente denomina como passado. Então, abra sua cabeça. Por que isso tem a ver com escassez? Porque é crença limitante. Você é treinado, treinado todos os dias a pensar em escassez. Você liga a televisão, a mídia tradicional, redes sociais, seu amigo, sua vizinha, WhatsApp, Messenger. Você só vê pessoas falando mal, né? E aí você tem o contrário de escassez e abundância. Para você vivenciar um mundo diferente, com certeza você tem que ressignificar. Você tem que reprogramar. E para reprogramar isso, um dos exercícios principais que a gente fala, ensina, inclusive, nos nossos treinamentos, é o exercício da gratidão. Você tem que entender que tudo que você tem nesse exato momento é reflexo de quem você é. Se você se enxerga no espelho como alguém em escassez, é isso que você vai ter. Mas por quê? A qualidade dos seus pensamentos vão gerar o quê? Hormônios, neurotransmissores. E essa, consequentemente, essa fórmula, essa transição molecular, bioquímica, vai fazer o quê? Que você altere suas emoções daquele mesmo jeito. O seu corpo pode copiar, inclusive, uma série de conceitos, ou mesmo de comportamentos, os quais você já mesmo criou há 10 anos atrás, 20, 50 anos atrás. Seu corpo não sabe o que é passado, presente e futuro. A sua bioquímica é criada por você no momento presente. Por isso que tem várias pessoas, neste exato momento, momento presente, momento atual, agora, que basicamente estão achando que estão vivendo livres, achando, porque o achismo é muito forte, achando que, na verdade, estão 100% certas daquilo que estão fazendo, mas basicamente estão vivendo a vida de outros, na matrix do medo, na matrix da escassez, achando que, na verdade, é a última bolacha do pacote, que é basicamente uma expressão, que está vivendo o mundo no seu próprio umbigo, o universo não trabalha no próprio umbigo, não trabalha com o ego. Não é um conceito da psicologia aqui, pessoal que é psicólogo, não tem nada a ver. O ego tem no sentido de egoísmo mesmo, de egocentrismo. Você não está alinhado, alinhado ao seu self-quântico. E quando isso não acontece, o quê? Você nem se alinha ao campo quântico das infinitas possibilidades, que basicamente é a única coisa que existe, pessoal. Nós somos energia. Se nesse exato momento a tua ficha não caiu ainda, se você ainda não sacou que, na verdade, você ainda não está no mundo da abundância, basicamente você está vivendo o mundo de todo, da grande massa, vamos dizer assim. E se você está vivendo esse mundo da grande massa, existem ótimas oportunidades de você fugir disso. E uma delas é você agradecendo a quem você é, aquilo que você faz e aquilo que você tem, tá bom? Eu desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Nos vemos em mais podcasts da Alquimia da Mente. E, se você quiser conhecer melhor o nosso trabalho, acessa agora, www.diegomangabeira.com.br. E entra aqui nos nossos cursos, com certeza vai revolucionar a sua vida, reprogramando a sua mente, você entendendo como essa energia pode mudar, aumentar a sua frequência vibracional com a Alquimia da Mente, com Física Quântica e Neurociência, tá bom? Muita luz e prosperidade, pessoal. Forte abraço e nos vemos. Até logo. Tchau, tchau.